sétimo dia chega de viver com a ilusão do tempo pensamento do dia o único tempo verdadeiro é o aqui o agora na meditação de hoje quebramos a ilusão do que significa viver no momento presente tendemos acreditar que quando nossas mentes estão alertas e analíticas estamos no momento presente no entanto se olharmos para mais perto vemos que quase todas as nossas atividades mentais e emocionais são moldadas pela projeção da presença de memórias passadas ou medos do futuro a verdadeira consciência presente é aberta aceita e livre das limitações do passado e do futuro e a verdadeira experiência da pura consciência na meditação revela o que realmente está no presente com a prática contínua de meditação somos capazes de pôr um fim completo as ilusões do tempo estar 100 por cento presente é na verdade ser real e não nos distrair com barulhos externos esse é o motivo porque muitas vezes algumas experiências parece ser maiores do que a nossa própria vida como muitos soldados que mesmo em meio de uma grande batalha com medo de ser atingidos sentem-se mais mais vivos que nunca pois estão concentrados no aqui agora e outras pessoas que sobrevivem dia após dia funcionando e seguindo as vontades do corpo acham que a vida é chata sem muitas emoções sem muitas surpresas a diferença destes dois aspectos é a relação entre o aqui e o agora o amor entusiasmo a primeira ilusão é que deixar esta experiência de viver no presente é voltar para o mundo do mundo da ilusão porque na verdade o momento presente sempre está conosco o momento presente é quem nós somos a grande ilusão que nos arranca do presente é acreditar em um presente falso quando nós olhamos para trás e nos nos arrependemos de algo amargamente a memória trará de volta um sentimento tão forte que irá preencher seu presente de um sentimento do passado e isso faz com que você acredite que este é o seu agora e quando a gente pensa em algo terrível que possa acontecer no futuro projetamos um sentimento que criamos com a nossa imaginação no agora vivenciando assim um presente falso e a segunda ilusão é acreditar que você pode se livrar de um problema e criar mudanças se deixar o aqui e agora como por exemplo vamos citar a preocupação pessoas com preocupações crônicas acreditam do fundo do seu coração que podem se se proteger imaginando que poderia dar errado pois assim a hora que o pior chegar ela já estavam interiormente preparadas a pessoa sem paz sempre projeta algo negativo por estar vivendo fora do presente e por não querer ver a realidade presente dessa maneira a pessoa sempre perde a oportunidade de mudar sua realidade da realidade ficando presa no seu próprio círculo vicioso da preocupação é que pessoas preocupadas vivem em um mundo de fantasias sempre querendo antecipar um momento por precaução o estado de consciência presente é o único lugar onde mudanças ocorrem e onde ilusões começam a desaparecer a transformação a transformação é sempre criativo você precisa estar presente para receber a transformação imagine um casal de idosos que são extremamente acostumados um com o outro de repente a luz toca no rosto da mulher e o homem pensa que linda nessa mulher eu me apaixonei esse tipo de reação acontece no momento em que a distância do tempo não tem nenhuma importância e a consciência presente está sempre focada naquilo que os olhos estão vendo naquele exato momento sem sombras de memórias do passado a beleza está sempre presente em todas as situações das nossas vidas quando aprendemos a deixar de lado a maneira que sempre funcionamos vemos que o agora é a única coisa que é real nesta vida a meditação nos presenteia com a experiência deste estado de espírito presente o agora é a mudança que estamos buscando e a consciência presente é o que nos ajudará a sair do mundo de ilusões arrependimento julgamento próprio e medo são sombras de memórias do passado ou projeção antecipada de um futuro imaginário da nossa fantasia deixar de lado estes costumes é a cura mais poderosa que um ser humano pode alcançar antes de nos preparar para a meditação vamos separar o momento para considerar o pensamento do dia o único momento real é o aqui e o agora então vamos meditar encontre uma posição confortável e feche os seus olhos se concentre na sua respiração respire bem devagar e profundamente três vezes cada vez que você expirar sinta a paz tomando conta do seu ser cada vez que você expirar você se sentirá mais relaxado com os ombros cada vez mais pesados hoje nós iremos repetir o mantra OM HRIM OM HRIM OM HRIM esse mantra ajuda a abrir a consciência para o presente eterno que existe em cada mudança de nossas experiências enquanto você repete o mantra sinta o refrescar de novas possibilidades da consciência presente com a repetição deste mantra com a repetição deste mantra seu corpo e sua essência você irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para sua vida começa a repetir comece a repetir OM HRIM OM HRIM OM HRIM com cada repetição sinta seu corpo sua mente e sua essência se abrindo cada vez mais para o estado maior para o estado maior de consciência absoluta toda vez que você sentir distração por algum pensamento barulho ou sensações físicas repita o mantra OM HRIM continue a meditação e eu estarei aqui controlando o tempo para você quando for para você parar você escutará bem baixinho um sinal a hora que você escutar o sinal duas vezes você poderá abrir os seus olhos e voltar para as suas atividades cotidianas quando você continuar com o seu dia se concentre no pensamento o único momento real é o aqui e o agora a hora e o a hora o o é o o a a A CIDADE NO BRASIL 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 momento real, é o aqui e o agora. Eu te desejo um lindo dia abençoado. Obrigado.